Olá, está começando mais um Uniso Comunidade. Nesse programa ele será especial, pois vamos falar sobre a Páscoa. Estamos recebendo o professor Pedro Zilli Dutra para falar dos símbolos e significados especiais deste momento em que nós estamos vivendo. Professor Pedro Zilli, muito obrigado pela sua presença. Até porque estamos convidando o professor Pedro Zilli para que esteja aqui conosco. O professor Pedro Zilli é coordenador do curso de Estética e Cosmética, mas a Páscoa tenho certeza que tem um significado muito especial para ele. O senhor é padre? Como é que chama? É padre casado? Não, sou ex-padre. Ex-padre. Existe ex-padre? Não. É uma ordem. É uma ordem, ou seja, na realidade, você deixa de exercer o ministério, mas eu nunca deixei de... na minha prática religiosa, mas continuo como padre, como sempre, atendendo, inclusive, participo da comunidade, totalmente integrado dentro da comunidade. O senhor, inclusive, é ministro da palavra. Sou ministro da palavra. Domingo passado, agora mesmo, na minha comunidade, eu fiz a celebração da palavra. Então, eu participo, estou integrado dentro da comunidade do bairro onde eu participo. O que é o bairro? É, Jardim Saira. Nós temos a comunidade do Divino Espírito Santo, inclusive nós temos uma festa muito grande lá, que é a festa do divino. Então, essa vivência religiosa, ela é importante, inclusive como psicólogo e como teólogo também que eu sou, essa parte religiosa, ela é importante para o ser humano, dar o equilíbrio para o ser humano. O senhor entrou no seminário com quantos anos? Então, eu fui para o seminário, eu sou mineiro, fui para o seminário com 13 anos. Então, na época, eram os salesianos. Então, toda a minha formação básica veio dos salesianos. E depois, aí, eu fui para os padres chamados padres seculares, que são os padres que pertencem, estão ligados à diocese. É uma diocese diferente dos padres religiosos. Então, a minha formação básica é pelos salesianos. E depois, aí, eu fui fazer filosofia em Mariana, já num seminário maior. E depois, teologia, eu fiz em Juiz de Fora, no seminário também da Arquidiocese de Juiz de Fora. E o senhor, aí, foi ordenado padre e trabalhou onde? Eu fui ordenado padre em 1979, na cidade de Cristianotone, que é a minha cidade natal, onde mora lá, meus pais ainda tem. Graças a Deus, tem meus pais lá ainda. E eu trabalhei um pouco tempo na cidade de Formiga, em Minas. E daí, eu pedi transferência aqui para o estado de São Paulo. Aí, eu fui trabalhar na Universidade do Sagrado Coração, em Bauru. Então, eu era capelão. Eu fui capelão das Irmãs do Sagrado Coração, em Bauru, e trabalhava também dentro da universidade. E, no final de semana, eu tinha uma paróquia, que era Havaí. Inclusive, lá também tem uma reserva indígena. Trabalhei também com os índios, índios guaranis, caingangues. E, então, eu tinha a minha paróquia no final de semana. Então, eu tinha uma atividade profissional durante a semana, de segunda a sexta-feira. No sábado, eu ia para Havaí, que é uma cidade próxima de Bauru. E, lá, eu passava o final de semana atendendo a comunidade que a gente tinha lá na paróquia, na diocese de Bauru. Não sei se o termo é esse, mas quando é que o senhor deixa a batina? Quando é que surge, de repente, o momento de reflexão do senhor, que, de repente, fala, olha, eu vou seguir por outro caminho, não vou continuar mais esta atividade, esse ministério quanto para? Essa decisão é uma decisão pessoal, difícil, não é fácil, porque você tem aí a expectativa das pessoas em relação a você, enquanto pessoa, mas é uma decisão que vai de cada indivíduo. Ou seja, eu cheguei no momento da minha vida em que eu tomei a seguinte decisão. Olha, até aqui eu segui dentro do que manda as normas da Igreja Católica Apostólica Romana, e, a partir daí, eu cheguei que a gente tem um bispo no qual a gente responde, dentro de uma determinada diocese, e eu disse para ele que, a partir daquele momento, eu estaria deixando o ministério. Então, aí, a gente faz, normalmente, faz um documento, encaminha para o bispo. Na época, eu pertencia a uma diocese de Luz, que era em Minas Gerais, então, aí eu me dirigi ao bispo de lá, solicitando o desligamento do ministério. E, a partir daí, eu saí, foi em junho de 1984, eu deixei o ministério e já fui trabalhar em Araçatuba, já na área profissional, numa área profissional. Depois que eu fui casar, depois, inclusive, quando eu estava aqui em Sorocaba. Então, a decisão foi uma decisão pessoal, mas nunca deixei a minha prática religiosa. Agora, professor, vamos falar sobre Páscoa, então. Qual o significado da Páscoa para os cristãos? A Páscoa para os cristãos, ela remonta lá do povo judeu. Então, nós temos a Páscoa judaica, que comemora a saída do povo, da escravidão do Egito. Ou seja, lembrando um pouco da história do judaísmo, e depois entra dentro do cristianismo. Ou seja, Abraão, quando sai lá da sua terra, vai em busca de uma terra prometida, e ali, Deus vai revelando, e esse povo vai em busca de uma terra, e ele passa por várias regiões, inclusive, passa também por escravidões. Uma delas é a escravidão do Egito. Ali, eles foram libertados, né? Então, tem a grande história da saída do povo do Egito, onde depois eles vão para o deserto, e eles vão permanecer 400 anos, em média, ali no deserto. Então, é uma comemoração da saída do povo judeu da escravidão. E, olhando na prefiguração do próprio cristianismo, ou seja, a Páscoa cristã, é a celebração da vida. Ou seja, aí nós estamos agora numa época, que é a época da quaresma, onde a gente se prepara para esta grande celebração da Páscoa, que a Páscoa é uma transformação da morte para a vida, que aí vai e relembra a ressurreição de Cristo. Ou seja, Jesus, ele dá a vida por cada um de nós, e ensina, deixa todos os ensinamentos, ou seja, abre essa possibilidade para o ser humano da reconciliação, essa abertura para o plano do Pai. E o ato culminante de toda a vida de Jesus é a própria ressurreição, mostrando para nós que a nossa vida tem uma caminhada, mas ela não termina com a morte. E aí que é o sentido da ressurreição. E aí nós vamos ter os diversos símbolos da Páscoa. O sírio pascal, que justamente representa a pessoa de Jesus Cristo ressuscitado, luz do mundo, ou seja, quem é católico, apostólico, romano, na celebração da vigília pascal, onde se acende o sírio novo com o fogo novo, que representa Jesus ressuscitado presente no nosso meio. Depois, um outro símbolo também que tem dentro da Páscoa é o ovo. Hoje a gente está num mundo muito capitalista, que é o ovo de Páscoa. Na verdade, a gente esquece que o ovo relembra, ou seja, ele tem dentro dele o germe da vida. Então, a galinha, quando ela coloca o ovo, depois você coloca o ovo para chocar, dali nasce uma vida nova. Aquele romper da casca é o romper da morte para a vida, para a vida nova, para a vida transformada. Então, é uma nova vida. Então, é aí que nós vamos entender a simbologia do chamado ovo de Páscoa. Ou seja, vem desta tradição, que é uma tradição cristã, que vai trazer esta nova vida que surge, que rebenta. O pintinho, para ele nascer, ele tem que quebrar aquela casca. Muitas vezes, nós, seres humanos, nós precisamos quebrar muitas das nossas cascas para a casca do ódio, da inveja, da corrupção. Ou seja, nós temos que quebrar isso para a vida nova. Por isso, nós estamos neste momento que a Igreja Católica celebra, que é justamente a quaresma, que é esse tempo de preparo para essa transformação da nossa vida, da nossa forma de estar vivendo, da nossa forma de ser, para uma vida transformada para poder celebrar a ressurreição. Isso é Páscoa, isso é passagem. Ou seja, de um estado de menos vida para um estado de vida plena, que seria a vida em Jesus Cristo. Agora, para os cristãos católicos, a Páscoa, ela tem um valor muito maior do que o Natal, que muitas vezes se pode entender que é o nascimento de Cristo. Na verdade, é a Páscoa, mas o significado é maior? Sim, ela tem um significado maior, porque Jesus, ao nascer, ele tem uma missão a cumprir. Então, aí a gente tem essa caminhada de Jesus no meio da humanidade, durante os seus 33 anos, e ali ele vai deixar todos os ensinamentos, ele vai organizar, ele deixa uma comunidade organizada, com seus 12 apóstolos, e ele tem uma missão a cumprir. E a Páscoa é o auge da revelação de Deus para o homem. Então, por isso que a Páscoa, para o cristão, ela tem um cunho maior do que Natal. Natal também tem a sua importância, que Jesus entra na humanidade, através de Maria, e depois ele tem a sua obra, a sua missão a cumprir. E aí a gente vê todo o Novo Testamento, que ele descreve, principalmente os quatro evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João, onde eles vão descrever todos os feitos, todas as realizações de Jesus, e depois deixa ali uma comunidade, que essa comunidade vai dar continuidade à missão de Jesus, que é a comunidade dos apóstolos. E depois a gente tem Jesus também, ao ressuscitar, ele ainda promete a vinda do Espírito Santo, que consolida a obra da salvação. E, professor Peruzili, que nessa época do ano, muitos, no momento da quaresma, fazem uma opção de, durante esses 40 dias, abrir mão de alguma coisa. Por exemplo, normalmente são de alimentos, fazem jejum de refrigerante, jejum de doce, jejum de cerveja, mas é esse jejum que, de repente, Cristo pede, ou até que o Papa orienta, ou que a Igreja explica, é esse jejum de alimento que é o melhor, ou outro tipo de jejum seria muito mais significativo? O ato, a prática do jejum ou da abstinência, ou seja, deixar alguma coisa que eu goste, que eu pratico no meu dia a dia, ou seja, isso vem de uma tradição que vai relembrar o quê? Os 40 dias que Jesus passou no deserto, se preparando para esse momento da sua vida. Ou seja, também, ou seja, a quaresma, ela é um momento de reflexão, de um olhar dentro de nós, muito mais significativo do que, de repente, deixar de tomar uma cerveja ou alguma coisa que a gente goste, um chocolate, alguma coisa nesse sentido. Mas o principal, a principal abstinência, o principal jejum, é a gente deixar aquilo que não deixa o ser humano ser aquilo que ele é na sua essência. Ou seja, aquela transformação, abster-se daquilo que me atrapalha a viver, por exemplo, a minha fé. Aquilo que me atrapalha de fazer uma caminhada dentro da comunidade. Então, a abstenção de carne é simplesmente um convite para uma transformação interna, que é muito mais importante do que um ato externo. Então, é uma transformação interior. Então, eu tenho que ver o que eu preciso desapegar. São os nossos apegos. Então, por exemplo, a cerveja pode ser um apego. Eu estou apegado à cerveja, mas eu preciso desapegar. Ou seja, o ser humano, nós, muitas vezes, nos apegamos a muitas coisas. Então, nós temos que fazer o exercício do desapego. A quaresma é um convite ao desapego. Assim como eu tenho que desapegar da carne. A carne vai relembrar o que? Que Jesus, ele deu a vida por nós. Ou seja, do alto da cruz, do lado direito de Jesus, correu sangue e água. Relembra também essas práticas antigas. Mas hoje, na modernidade que nós estamos, ou seja, século XXI, ou seja, nós temos que olhar muito mais as questões dos desapegos, das questões que nós nos apegamos e que muitas vezes nos impede de aproximar mais de Deus. Então, esse é o significado que eu julgo que é o mais essencial, o mais importante. Hoje, na época em que nós estamos vivendo, é desapegar daquelas coisas que me deixa, não me deixa de ser mais humano, mais cristão, de viver o exemplo de Jesus, de viver o evangelho. Então, esse é o convite da quaresma e esse é o convite da abstinência, ou seja, deixar, desapegar. Nós temos muitos apegos. Então, esse deixar de alimentar alguma coisa tem que me levar a eu entender aquilo que eu preciso transformar dentro de mim. Agora, professor Pedro Zilli, doutor, com relação também ao estilo de alimentação, por que você começou a criar o hábito de comer peixe também na Semana Santa ou na Sexta-feira Santa, faz o jejum da carne e se come o peixe? O peixe, ele é um símbolo cristão, lembrando aqui de algum momento na história de Jesus, ou seja, Jesus faz a multiplicação dos pães e dos peixes, ou seja, o peixe passou a ser no início do cristianismo, o símbolo de identificação dos cristãos. Tem um, em grego, ou seja, tem um símbolo grego que, traduzindo aquele símbolo grego do peixe, vai indicar que aquela comunidade ali, aqueles que reuniam ali, ou seja, escondido, porque no início do cristianismo, os cristãos eram perseguidos principalmente pelo Império Romano e os cristãos reuniam nas catacumbas, ou seja, escondido, e o peixe era um símbolo cristão da época para identificar as pessoas, os seguidores de Jesus Cristo. Agora, e quando surge o ovo de chocolate? O senhor já explicou o conceito do ovo, do ovo da vida, que o ovo tem o cerne da vida, que a gente precisa romper as nossas cascas e onde vem o ovo de chocolate nessa história toda? Olha, eu não me lembro, é uma coisa que eu nunca tive a curiosidade de pesquisar, mas, ou seja, de onde veio o ovo de chocolate? Isso eu não saberia dizer. Mas a igreja hoje, ela respeita, ela permite, ela também aproveita desse momento do comércio dos ovos para tentar explicar, apontar que este tipo de alimento também tem algum significado. Na realidade, assim, a igreja, ela não entra muito nessa questão, mas ela vai resgatar o sentido da vida e a relação disso, porque a gente está numa sociedade muito consumista, né? Então, muitas vezes, até a própria igreja, ela alerta sobre isso, ou seja, a mesma coisa no Natal, ou seja, esquece do principal ator, do aniversariante, e, ou seja, ele fica de lado. A mesma coisa agora na Páscoa. Se a gente esquecer, ou seja, der mais valor no ovo de Páscoa, que a sociedade, ou seja, a sociedade de consumo está produzindo e oferecendo para consumir, e a gente esquecer da essência do que a gente está celebrando, que é a vida, e aí a relação com o ovo, é justamente isso que eu expliquei anteriormente, perde o significado. Não há nenhum significado de eu dar um ovo de Páscoa para alguém, ou seja, na realidade, o significado de eu dar um ovo de Páscoa para alguém que deveria estar significando que ele tenha esta nova vida, essa vida transformada, que ao abrir aquele ovo de Páscoa, eu digo, uau, ou seja, dali surge uma nova vida. Esse seria o significado de eu poder dar esse mimo para alguém, ou seja, um ovo de Páscoa para alguém, ou seja, que esse ovo, ele tem esse significado da própria ressurreição, desta própria transformação do ser humano. O sábado de Aleluia, ele é o momento em que a igreja silencia perante a morte de Jesus, ou seja, relembra aquele momento em que Jesus é tirado da cruz, colocado no sepulcro, e dali a espera desta vida nova. Então, é um momento de silenciar, é um momento de oração, de meditação, e até que venha a notícia, e isso aí a gente vai pegar um pouco dentro dos livros, principalmente na Bíblia, onde ali vem os relatos da própria ressurreição de Jesus. Sr. Pedro Zílio, hoje, com o passar do tempo, ainda se respeitam essas tradições, se consegue resgatar essas tradições com os mais jovens, na sua comunidade, por exemplo, consegue-se mostrar para os jovens e para as crianças todos esses significados? Sim, principalmente é uma função, isso aí começa na catequese, ou seja, o catequista dentro das comunidades, eles têm essa função, ou seja, de ir trabalhando e formando a pessoa para a vivência desta realidade, para a vivência dessa fé. E também, hoje, as celebrações, ou seja, há uma participação, algumas comunidades fazem a encenação, é um momento também de reunir, unir os jovens para esta realidade da vivência cristã. Apesar que hoje o jovem está muito distante, ou seja, o jovem se distancia muito desta questão da religiosidade, da prática de uma fé. e normalmente o jovem teve uma iniciação cristã ou em qualquer outro segmento cristão e depois ele abandona um pouco essa vivência religiosa, mas hoje há uma preocupação em trazer, em ter o jovem próximo e presente para que ele participe como membro integrante dentro da comunidade. e isso vai na preparação desde o catecismo. Então, dentro das comunidades há os grupos, os chamados grupos de jovem, então as comunidades têm os seus grupos onde se reúnem, onde vão discutir e conhecer, estudar, principalmente dar as reflexões na Bíblia para o significado da Semana Santa. Professor Peruzili, quem quiser bater um papo com o senhor, trocar uma ideia, conversar um pouco mais sobre, de repente, as nossas tradições religiosas ou ainda falar sobre a sua área de atuação na Uniso que é o curso de Estética e Cosmética, a área de Hotelaria também. Eu gostaria que o senhor deixasse um contato. Você que tem interesse, podemos conversar sobre essas questões religiosas aqui na universidade também. Eu sou professor de uma das matérias que tem aqui dentro da universidade, de cultura e religiosidade e mudança social e a gente conversa muito isso com os alunos também. Ainda essa semana a gente estava estudando algumas culturas, de onde veio esse conceito de Deus, o conceito de religião, pegando um pouco lá dos egípcios, dos gregos, dos incas, dos maias. Então, você que tem interesse nesse assunto, você pode ligar no 99775-991 ou pelo WhatsApp também, atendo pelo WhatsApp ou por e-mail também. E também você que tem interesse também, ou seja, aqui nós também cuidamos do curso de Estética e do curso de Hotelaria, que também é uma área que você cuida. Se a gente olhar isso, também tem uma relação também bíblica com essas áreas. Ou seja, a questão da hospitalidade, ela vem, é um conceito bíblico que está lá dentro. Ou seja, o bom samaritano, ele vai, acolhe, traz, ou seja, ele hospeda. O próprio nascimento de Jesus também lembra isso e assim por diante. Então, você que está nos ouvindo e quer vir conhecer os cursos, tanto o curso de Hotelaria como o curso de Estética e Cosmética aqui da Universidade de Sorocaba, ligue para a gente lá no 997751991 ou mande lá um recadinho pelo WhatsApp também que é o mesmo número que eu acabei de passar. E o e-mail do senhor, qual é? O meu e-mail é pedro.dutra.prof.uniso.br pedro.dutra.prof.uniso.br Ou então, você entrando no site da Universidade, lá você procura o curso, lá tem o nosso endereço eletrônico. Tá certo. Professor Pedro Dutra, muito obrigado por esta aula, por esta entrevista e que a gente possa ter outros momentos, outras oportunidades de conversar aqui no Programa Uniscomunidade. Ok, muito obrigado. No próximo bloco, vamos aprender uma receita especial para a Páscoa com a chefe Maria Ângela Severino, ela que é do curso de Gastronomia aqui da Uniso. Voltamos já, não saia daí, lápis e papel na mão para você anotar a receita. A Páscoa Estamos de volta com o Uniso Comunidade. Neste programa especial de Páscoa, estamos recebendo agora o seminarista Bruno Franchin, ele que cursa Filosofia na Universidade de Sorocaba. Bruno, muito obrigado pela sua presença. Como de praxe, a gente quer conhecer um pouco mais o nosso entrevistado. Quantos anos você tem? 22 anos. Quando é que você despertou em você o desejo de seguir a carreira do sacerdócio e consequentemente se preparar para isso? Justamente foi desde pequeno, Surgiu sempre uma vontade estimulada muito pela família, por uma fé que a família tem muito grande. Isso de alguma forma foi fomentando, mas aos 16 anos principalmente foi onde deu o toque principal, Onde deu a caminhada o discernimento. E a partir daí eu comecei a praticar, participar de alguns retiros e principalmente participar na missa, na liturgia. E nisso foi que daí comecei a minha caminhada em si, partindo principalmente do que nós chamamos de convívio vocacional, que seria uma preparação para entrar no seminário. E você fez esse convívio onde? No seminário, no caso, seria na paróquia Santa Rita de Caça. E aí você frequentava até os 16 anos qual igreja aqui em Sorocaba? Paróquia Nossa Senhora Aparecida da Vila Angélica. E você acredita que o padre Rodolfo Morbiolo também teve uma uma expectativa com você? Deu algum impulso? Foi uma referência? Foi grande incentivador e ao mesmo tempo até impulsionou bastante. Tanto que ele me ajudou nesta caminhada me orientando, me ajudando e principalmente dando um suporte para que eu pudesse de alguma forma já estar entendendo um pouco do que é a vivência do seminário. E depois ele acabou se tornando o meu reitor no primeiro ano que nós chamamos de propedeutico que é uma preparação para entrar na filosofia. Agora o seminário provavelmente dito parece que é fácil a gente virar padre. Quanto tempo de estudo para você ser ordenado padre? Exatamente nove anos porque nós temos o primeiro ano como eu disse de propedeutico mais três anos de filosofia e com quatro anos exatamente de teologia grupando tudo isso entre torno de oito e nove anos. É uma forma da gente se preparar tanto fisicamente espiritualmente e intelectualmente para poder lidar com o povo poder ajudar mais o povo. E consequentemente depois que termina esse período qual é a sequência daí? Depois que nós terminamos essa parte dos nove anos aí temos a preparação que nós dizíamos que é um diaconato provisório para depois entrar no sacerdócio que seria a ordenação em si. E depois a caminhada de vida de um padre mesmo dentro da paróquia na vivência pastoral podendo ajudar o povo nos atendimentos de convicção até mesmo a visita aos doentes que é nosso convite principalmente nós diocesanos é estar no meio do povo e ajudando o povo. E o que é a importância o que para você significa a quaresma? Como é que você vê a importância da quaresma na vida de um religioso de um cristão católico? É um momento de uma oportunidade de estar mais próximo de Deus. Nós somos convidados por meio desse período quaresmal justamente a uma mudança de vida uma mudança de costumes que de alguma forma eu abstenho de algo para algo maior que é a minha salvação. E para isso o que eu preciso? Pensar em qual é o meu propósito não necessariamente baseando somente em alguns aspectos mas não qual é o foco principal? É estar buscando a salvação. Isso pode ser o meu alicerce para justamente no meio dessa abstinência durante esses 40 dias ser uma motivação a mais. Aí é uma abstinência Bruno com relação especificamente a alimento ou deve ser uma abstinência muito maior com relação a atos atitudes e comportamentos? É muito maior porque nós estamos acostumados a entender que é só apenas com questão de alimentação mas podemos também falar a respeito de outros tipos de práticas penitenciais como a questão justamente de um pouco mais de oração que a gente dedica a cada dia a participação de mais vezes na missa ou até mesmo gesto de caridade que a gente não tem a frequência muito de ter e até inclusive algumas formas né alguns acabam deixando o cabelo não cortando o cabelo deixando a barba crescer é interessante eu lembro muito da visão de São João Batista que diz é preciso que o Cristo seja erguido ou levantado e eu que o diminua então é justamente isso o tempo quaresmal é necessário que eu de alguma forma diminua a minha vaidade para que Cristo possa crescer você tem feito de que forma você pode falar de que forma você tem atuado então nesse momento de quaresma quais são esse jejum que você está fazendo eu tento me esforçando justamente por causa disso nessa questão da oração mais fervorosa que muitas vezes com a rotina nossa de seminário até mesmo de vivência no cotidiano em faculdade essa prática maior da oração que nos ajuda a fortalecer a nossa fé e também de alguma forma como foi visto um pouco da barba justamente para esquecer um pouco da minha vaidade do meu cuidado não ser relaxado mas ao mesmo tempo deixar que Cristo seja mais importante e através dele ele apareça na minha vida você hoje acredita tenha estimulado de alguma forma você já conversou já serviu de referência algum outro jovem quer seja da paróquia que você frequentava você disse para mim antes da gravação que você já vem fazendo como se fosse um estágio você chegou a ir para Salto de Pirapora de Serquilha e Serquilha é isso? isso você acredita que tem algum jovem que já veio falar para você que tem interesse em seguir a carreira sacerdotal e você já deu algumas orientações? sim a gente sempre tem o costume de ver muitos jovens que de alguma forma com o nosso exemplo e por isso nós temos que tomar muito cuidado com a forma como a gente se abre e se fala diante às vezes de uma homilia ou até mesmo de uma celebração da palavra porque nós somos espelho para muitos jovens ainda mais no mundo de hoje nós somos o espelho e da mesma forma que nós precisamos tomar cuidado a gente precisa saber orientar eles então de alguma forma e já aconteceu isso muitas vezes comigo de alguém pedir uma orientação ou até mesmo discernimento e a gente orienta o que? se preparar e ver se isso mesmo é a vontade sua conciliando com a vontade do Senhor para que possa nessa união de alguma forma fomentar essa vocação e de alguma forma sempre que a gente puder a gente está orientando ajudando para que ele se sinta feliz porque nada pior do que você estar num lugar que você não esteja contente agora Bruno quem quiser conversar com você de repente para buscar até ouvir você será que é esse o caminho que eu devo seguir é lógico que o ideal é uma conversa pessoal você tem uma série de outros padres com mais experiência mas você enquanto jovem vai bater um papo com você você tem facebook você tem e-mail como é que é mais fácil para te encontrar as redes sociais ajudam muito nisso tem uma ligação até mesmo para a gente poder se comunicar muitas vezes até com a distância de algumas pessoas as redes sociais de alguma forma aproximam então eu tenho o facebook o instagram que eu utilizo bastante o whatsapp que também pode ser um mecanismo como é que eu faço para te encontrar no facebook a parte do nome mesmo é Bruno Franchin e a mesma coisa praticamente do instagram bfranchin9 e daí é mais essas que eu utilizo mais mesmo que pode ser alguma forma da gente poder se comunicar e conhecer um pouco mais de mim e eu poder conhecer muito bem então no facebook é Bruno Franchin Franchin isso tá certo Bruno muito obrigado Deus abençoe você nessa caminhada eu que agradeço estaremos aí naquela torcida para acompanhar sua ordenação logo mais se Deus quiser então tá bom vamos acompanhar agora uma receita especial feita pela coordenadora do curso de gastronomia da Uniso a chefe Maria Ângela Severino especial também para a sua Páscoa acompanhe hoje estou aqui para apresentar para vocês algumas receitinhas da nossa Páscoa nós teremos três receitas uma salada de bacalhau um papiote de peixe e um sorvete de chocolate que não pode faltar na nossa Páscoa então vamos começar para essa receita 400 gramas de bacalhau 100 de tomate cereja 100 de batata 100 de palmito 100 de ervilhas 50 de azeitona 50 de cebola e as ervas o quanto basta nós temos 50 gramas de cebola roxa fatiadinha bem fininha tá eu vou montar a salada e depois a gente emprata 100 gramas de batata cozida não pode estar muito cozida tá ela tem que estar cozida mas inteira 400 gramas de bacalhau de salgado somente tirado as postas não é pra você as lasquinhas né não é pra desfiar totalmente só pra tirar as espinhas e as e soltar em lascas 100 gramas 100 gramas de ervilha fresca 100 gramas de palmito cortado em fatias é uma receita bem fácil de fazer em prática 100 gramas de tomate cereja cortado ao meio importante tá bem vermelhinho pra dar cor na salada agora eu vou misturar o que eu coloquei aqui na saladeira né não mistura muito pra não desciar muito o bacalhau é uma salada bem colorida bem bonita não há necessidade de gastar muito com bacalhau você pode colocar outros ingredientes aqui na salada vou colocar o ovinho de codorna cortado ao meio são 6 ovos de codorna você pode pôr mais se você quiser a gosto e as folhas aqui nós temos a mini folha de agrião nós vamos acrescentar é o verde né um pouquinho de verde deixar um pouquinho pra montagem do prato folhinhas de tomilho pra deixar bem aromática a nossa salada e folhas de salsa picada você pode picar a salsa ou você pode bater com um pouco de azeite e depois você rega a sua salada vou colocar um pouquinho mais de azeite que ela tem que ter bastante brilho pimenta e um pouquinho de sal misturo mais um pouquinho você pode servir numa saladeira ou você pode fazer um empratamento que fica bem bonito é importante deixar bem colorida a salada a salada você pode fazer com o bacalhau que já vem aquelas lasquinhas né fica bem barato ou um outro tipo de peixe também você pode fazer mais algumas folhinhas aqui aqui é um prato essa salada você serve quatro pessoas agora nós vamos começar a receita do papiote de filé de pescada pra essa receita 200 gramas de cebola eu vou misturar as duas cebolas a roxa e a branca 200 gramas de abobrinha a italiana cortada rodelas de tomate de limão siciliano tem dois você pode fazer com qualquer peixe não necessariamente tem que ser com uma pescada vinho branco gominhos de limão siciliano o papiote nada mais é do que o peixe assado envolto num papel manteiga ou pode ser num papel alumínio nós vamos usar o papel manteiga aqui o que eu vou fazer eu vou montar uma caminha de cebola tá onde eu vou colocar o peixe cebola vou usar as duas cebolas pra dar um colorido ficar bem bonito posso usar as duas você pode colocar um raminho um galinho de tomilho de uma erva vou colocar limão siciliano rodelas de limão siciliano abóbora italiana cortada em tirinhas aí eu vou colocar um pouquinho de pimenta e sal nessa abóbora eu vou dispor o filezinho tá vou temperar um pouquinho de sal pimenta do reino pra que eu consiga colocar dois filés eu vou dobrar esse filézinho aqui e vou fazer a mesma coisa com o outro então aqui eu consigo dois filézinhos tempero sal e pimenta antes de fechar eu vou colocar dentro desse filézinho um gominho de limão siciliano tá sem pele e sem semente nós chamamos de supremo de limão põe um gominho de limão aqui dá pra pôr dois eu rego com um pouquinho de vinho vinho branco seco tá azeite e vou fechar esse envelope aqui se você quiser fazer o filé aberto também pode colocar um sobre o outro também você pode fazer dessa mesma forma aqui ó e aí ele expõe tá mas eu acho bonito depois na hora da apresentação ele dobradinho ele fica bonito com a pele então eu vou fechar isso aqui é uma porção tá eu começo a enrolar apertar como se estivesse fazendo um envelopinho mesmo vou fechando por que que eu faço esse envelopinho isso aqui vai fazer com que o peixe ele ele vai ser assado né ele vai assar e ele vai deixar dentro do envelope todo o sabor o aroma a umidade do peixe então você não perde e aí eu coloco numa assadeira e levo pra assar você pode fazer porções individuais ou você pode montar numa assadeira vários peixes e depois você tira daqui pra poder ser servido forno 180 graus por 10 minutinhos agora nós tiramos o nosso peixe do forno ele é servido nesse papelzinho mesmo no envelope eu corto ele fica muito saboroso muito aromático então e rego com um pouquinho de azeite pra dar um pouquinho de brilho esse aqui é o nosso prato principal ou pra sexta-feira santa ou pro domingo de páscoa você pode fazer com qualquer tipo de peixe esse aqui é um filé de pescada e agora nós vamos fazer a sobremesa é um sorvete de chocolate com cookie com gotas de chocolate pra essa receita nós vamos usar 300 gramas de cream cheese uma lata de leite condensado 200 gramas de chocolate derretido creme de leite cookie picadinho nós vamos usar 300 gramas de cream cheese bate um pouquinho e aí você vai misturar uma lata de leite condensado vai bater até ficar virar um creminho se você quiser fazer isso numa batedeira também pode incorporou bem o cream cheese no creme de leite você vai pegar 200 gramas de chocolate derretido não pode estar muito quente bem fácil de fazer você deve fazer de um dia pro outro deixar no congelador pra ficar bem firme o sorvete fica bem cremoso só vai misturar incorporou o chocolate derretido nós vamos acrescentar o cookie picadinho grosseiramente pode só quebrar ele tem que ficar com os pedacinhos na hora que você cortar o sorvete incorporou o cookie o que eu vou fazer creme de leite eu bati ponto de chantilly eu vou colocar uma parte desse creme de leite batido vou incorporar delicadamente importante não bater só pra incorporar pra ele não coagular não talhar não virar manteiga senão você perde o seu sorvete aí eu coloco o restante bem fácil de fazer deixa um dia um dia antes pronto no congelador e no domingo de páscoa você só só serve incorporou o creme de leite você pode colocar em forminhas essa de bolo inglês untada um pouquinho com manteiga ou você pode servir em porções individuais em taças esse fica bem bonito na hora de você desenformar e cortar as fatias levar pro congelador por 12 horas no mínimo tá de um dia pro outro agora nós vamos empratar o nosso sorvete esse aqui eu coloquei em forminhas de silicone se você tiver forminhas individuais você pode montar também o que que eu vou usar isso aqui é um coulis nada mais é do que um morango batido tá eu vou colocar eu vou colocar no fundo do prato um coulis três colherzinhas aqui também eu vou colocar um eu vou colocar um sorvete se você quiser jogar um pouquinho também do clizinho pra cair aqui também fica bonito aí você coloca um moranguinho pra decorar o seu seu prato então essa é a nossa sobremesa pra você preparar um domingo de páscoa sorvete de chocolate com cookie e calda de morango tá aí então bela receita nós tivemos um programa hoje com uma espiritualidade muito grande e uma receita também pra que você possa fazer para a sua páscoa nessa reunião de família o programa Uniso Comunidade fica por aqui se você tiver alguma sugestão ou quiser entrar em contato com a nossa produção é só acessar o nosso facebook que é Uniso Comunidade curta lá e se você quiser rever este e outros programas inscreva-se no nosso canal no youtube é a TV Uniso até o próximo programa até lá tchau 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 tchau